Bom dia, Branca! Como é que tá aí, Branca? Muito bem! Dia especial, né, Branca, para trabalhar? Agradável esse dia, né? Olha só, a Branca tá fazendo a plantação da alface aí, ó, acompanhar você aí, viu, Branca? Mas a bandejinha é bem prática, tem uma simplicidade enorme de plantação, ó, gente, super bacana mesmo, né? Essa alface aqui é alface jade, uma alface que pegou gosto dos consumidores aqui de Jacinto, que age alface, viu? Tá gostando, viu? Muito, né, Marcelo? Saiu bem demais, é a primeira remessa aqui, graças a Deus, não tem burrada não. E o Marcelo, com o riscador dele, ele faz o risco aqui para plantar o coentro e, na sequência, ele já faz os buraquinhos, olha que interessante, ele já faz os buraquinhos para a Branca vir e já plantando alface, viu? Essa consorciação é boa aqui, aproveita espaço. 100% de aproveitamento, não é que isso perto da terra. Que legal, viu? É onde que tem o coentro, tem o alface, então é uma técnica inovadora aí e tá de parabéns, viu, gente? Vamos lá.